Oi galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês viram no título do vídeo, eu vou estar mostrando tudo do quartinho de brinquedo aqui pra vocês. Eu fiz algumas mudanças, fiz algumas coisas pra cozinha e tudo mais, então eu gostaria de compartilhar com vocês. Então já vou pedindo a vocês pra deixar esse like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo pra todos os amiguinhos e amiguinhas. Então, bora lá pro vídeo? Eu vou estar começando aqui pela cozinha, olha só. Eu coloquei aqui o micro-ondas maior, coloquei o micro-ondas menor lá, a sanduicheira e coloquei algumas comidinhas, churros. Olha só, vou deixar o link aqui na descrição pra você estar fazendo esse micro-ondas pra cozinha das suas babies. Ficou super fofinho. Aqui na geladeira continua a mesma coisa, aqui tem algumas comidinhas congeladas, sorvete. Aqui embaixo eu organizei, coloquei todas as papinhas de fruta das babies assim, eu acho que ficou super fofinha. Aqui eu coloquei queijo, presunto, aqui tem salsichão, lá tem pastelzinho, aí tem leite, tem pizza, tem bananinha. Eu super quei amei essa organização, galerinha. E aqui tem os ovos, tem Nutella ali, manteiga, leite. Aqui na geladeirinha, olha só, aqui tem os chocolates, olha só a gostosura. As guloseimas, chocolates, picolé, tem até suquinho aqui, tem até ovos da Páscoa ainda. Já passou, mas ainda sobrou, as babies não comeram tudo. Olha só, galerinha, que fofura esse chocolate, tortuguita. Olha, no formato de uma tartaruguita, eu amei. Pra quem não segue lá no Instagram, corre lá pra não seguir. Lá eu posto várias comidinhas inéditas também, olha a fofura. Tem aqui picolé. Olha esse chocolate aqui, tortuguita também. Foi feito com papelão, olha só. Tem esse aqui que eu super que amei. Olha só a fofura desse chocolate. Deixa eu puxar aqui pra vocês. Olha só, galerinha. Que fofura. E aqui fica o chocolate, as guloseimas, que muitos de vocês já conhecem. Tem esse batom que eu amo, que é com morango dentro. Tem um vídeo aqui também que eu vou deixar o link na descrição, ensinando a fazer esse batom de chocolate para as babies. Eu amei. Aqui na parte de cima, galerinha, tem os sucos que você já conhece. Nesquik, Coca, Fanta, tudo bem organizadinho. Ali tem mamadeira, os potinhos aqui que eu organizei. E aqui tem a cozinha que você já conhece também. Aqui tem miojo, tem arroz, tem cookies, tem biscoito. Maria e tudo mais. Olha só. Sim, galerinha. E eu mudei também de lugar, né? A cozinha ficava nessa parede. E eu coloquei nessa parede aqui. E aqui eu botei a prateleira de comidinhas, que eu amei. Olha só, galerinha. Eu coloquei algumas comidinhas lá em cima. Tem tins, tem passatempo, leite moça, creme de leite. Massa pra pizza. Tem esse pão de hot dog, que eu amei. Tem aqui os donuts, olha só. Coloquei aqui em cima. Aqui tem mais comidinhas. Tem batata frita, bono. Olha só, galerinha. Que gostosura. Aqui tem balinha fine, tem M&M's. Tem esse biscoito aqui, balduco eifo, que eu amei também. Tem várias balinhas fines. Aqui embaixo tem mais comidinha, que é biscoito, tem bolinho, tem tortinhas de chocolate, tem cremogema, tem mucilom. Tem esse biscoito aqui, Lady Gaga, que eu amo. E aqui embaixo tem outro fogãozinho extra, que eu fiz. Olha só, galerinha. Eu adoro esse fogãozinho. Eu adoro mesmo. Foi feito com caixa de papelão. Aqui foi tampinha de queboa. E aqui foi encapado com papel e papel EVA também. Eu adorei esse fogãozinho. Eu tô usando bastante ele. Aqui tem algumas panelinhas que eu coloquei aqui embaixo. E a cozinha ficou assim, galerinha. Olha só. Aí aqui, você passando pra esse lado, tem a sala. Locais que eu gravo também. Dando comida às babes também. Que é uma mesa que tem. As babes estão aqui. Alice, Melissa, as gêmeas, unicórnio. Tem clarinha, tem Letícia ali. Estão tudo aqui brincando. A bicicletinha. Olha só, galerinha. Eu adoro, eu adoro brincar. Eu adoro mesmo. E aqui, galerinha. Tem essa caixa aqui que eu vou fazer um freezer. Eu vou encapar, olha só. Que aqui tá com algumas comidinhas que eu fiz pra uma esvessalha da Sofia. Eu também vou deixar o link na descrição. Olha só. Tem macarrons. Tem essas tortas doces que eu amei. Tem aqui esses biscoitinhos que eu guardei aqui. Tem esse bolo, olha, galeria. Quem não viu, eu vou deixar o link aqui. É feito com colchonete. Estufado de colchonete e EVA. Ficou super fofinho. Eu amei. Olha só. Galerinha, e tem também... As babies não viram. Não mostrei ainda. Eu escondi aqui. Eu coloquei aqui na parede. Elas não viram ainda. Então, eu vou estar chamando uma das babies aqui. Vou estar chamando o Júlia pra ver. Esse presente que eu trouxe pra todas as babies que eu fiz. No caso, eu comprei, né? Mas aí, ó. Esse é um aquário. Com os peixinhos dos personagens de desenho do Nemo. Que elas amam. Ó, tem uma tartaruguinha. Tem uma estrelinha. Eu ainda vou colocar mais alguns enfeitezinhos. E elas amaram. Olha só, galera. E aqui tem a comidinha do gato. Que provavelmente elas vão ganhar um gato. Gêmeos. Theo e Júlia vão ganhar um gato de presente. Aqui tem alguns petiscos já pro gato. E tem essa ração aqui. Que eu já vou estar colocando pros peixes. Que é ração pra peixe, pra caranguejo, pra tartaruga. Ele é misto. Olha só. Treta color. Eu adoro essa raçãozinha. Eu comprei no supermercado. É a fofura que ficou. Vou estar colocando aqui agora. Pra eles estarem comendo. Não vou colocar muito. Porque tem que dar só duas vezes por dia. Olha só. E agora eu vou estar chamando agora a Baby Júlia. Pra ela ver o aquário. Eu tenho um presente pra você. E pras suas irmãs. E seu irmão Theo. Diga, mamãe. O que é? Um presente muito legal. Você não pode virar agora. Tá bom, mamãe. Olha só. Uau, mamãe. Que fofinho. É um aquário. Mamãe, eu posso pegar eles? Não, Júlia. Só pode colocar a comidinha. E olhar. Porque senão pode matar os peixinhos. Tem caranguejo. Tem a tartaruguinha. Que fofinha. Mamãe, você já acordou com a raciã? Eu amei. E aí, galerinha. Vocês gostaram? Se gostou, vai deixando o like. Que eu amei. Olha, mamãe. Que fofura. Ui, a tartaruguinha. Pichu, pichu, pichu. Pichu. Ai, mamãe. Muito obrigado. Que fofura. Eu amei, mamãe. Obrigado, 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 obrigado. Aqui embaixo, galerinha, eu vou estar colocando redes pras babies dormirem, né? Eu vou estar pintando aqui essa mesa embaixo. Vou estar colocando redes. Ali tem a confeitaria, que eu gravo também, vídeos do supermercado. E dando um giro lá aqui pra cima. Olha só. Ficou assim. Eu super queimei. Ficou a cozinha ali e a sala. E aqui tem outro quarto das babies. Olha só. Tem essa escrivaninha. Elas estão dormindo. Por isso que eu não estou falando tão alto. Olha só. As babies aqui. As babies alive. Dormindo. As babies. Aqui tem outra cama. Tem Théo e Júlia brincando aqui com a irmãzinha. Aqui tem as gêmeas. Da Little Mami. Olha só. E aqui tem outra cama. Que essa cama aqui eu vou encapar. Vou fazer um beliche também. Olha só, galerinha. Ficou assim o quartinho. Eu vou estar incrementando algumas coisinhas a mais. E depois quando eu fizer, eu mostro tudinho pra vocês. Olha só. O aquário ficou ali. Eu amei, galerinha. E vocês gostaram? Então eu vou pedir a vocês que já deixe o like. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não foram inscritos. E compartilhe esse vídeo pra todos os amiguinhos e amiguinhas. Então um super beijão. E até o próximo vídeo.